Música Olá, Jornal da Câmara está no ar. O vereador Vitão do Cachorrão, do MDB, conta ter sido barrado ao tentar entrar no hospital regional para verificar o atendimento de uma paciente que teve uma cirurgia remarcada por cinco vezes. Ele pede o apoio de deputados da região para atuar na fiscalização da unidade de saúde. No começo do ano, a gente fez com todos os vereadores. Já foi difícil para entrar, a gente ficou mais de uma hora esperando ali no sol. E agora eu fui pessoalmente, a pedido da família da dona Ana, uma senhora de quase 80 anos, há três meses na cama, gemendo de dor, que chegou a ficar cinco vezes de jejum para ser operada e não foi operada. O que eu fiz então? Junto com a minha assessoria, fui, mandei ir lá para São Paulo, falar com o governador Geraldo Alckmin. Porque na minha visão aqui em Sorocaba, o deputado aqui da região, os nossos deputados estaduais, já que eles barram o vereador e falam que o regional é do estado, tem que fazer mais visita, não só na época da eleição. Não adianta colocar um lindo outdoor na cidade, comentando a inauguração do novo regional, que é maravilhoso por fora, enquanto pessoas estão morrendo lá no antigo regional. Essa senhora já foi marcada mais de seis vezes na cirurgia, entrou várias vezes em jejum. Cheguei lá, a família toda chorando, os outros pacientes também muito tristes, outros pacientes com problemas semelhantes, chorando também de dor. E essa mulher ficou seis vezes de jejum e a cirurgia não acontecia. Fomos até o gabinete do Geraldo Alckmin, onde também não adiantou nada. Não adiantou nada. Aí foi concedida a cirurgia com uma liminar aqui na cidade, através de um advogado. Então peço, faço um apelo, não é só pedir voto, peço aos outros, os deputados aqui da cidade, da região, que venham fazer uma visita no regional, porque do jeito que está não pode ficar. Então em nome dessa família, em nome das crianças, dos idosos, que estão lá gemendo de dor, sem estrutura nenhuma no hospital. Que adianta um hospital lindo se não tem médicos também? Inauguraram o novo e o antigo, as pessoas continuam sofrendo, gemendo e morrendo muitas pessoas por dia aqui em Sorocaba. Então o regional tem que ser vistoriado, tem que ser fiscalizado pelos deputados. É um apelo que este vereador faz e eu fiz, fui e fiscalizei, mas eu tive que entrar como visitante no horário de visita. Chega de sofrimento, chega de morte no regional aqui em Sorocaba. Depois de vários acidentes registrados em um cruzamento da Avenida Itavuvu, na altura da entrada do Jardim Santa Cecília, o vereador Fausto Pérez, do Podemos, diz ter recebido um abaixo-assinado de moradores, cobrando solução para o problema. O parlamentar pede que a Urbis faça um estudo para aumentar a segurança no local, que é conhecido como trevo da morte. Estamos pedindo desde o ano passado para que a Urbis, com seus técnicos, coloque alguns redutores de velocidade. Ali próximo a empresa que é a Só Ovos e a Metalac, nós temos um trecho muito perigoso ali, que já estou chamando aquele trevo, de trevo da morte. Porque cada dois, três meses morre uma pessoa com um acidente ali, sendo vítima fatal. Domingo agora nós tivemos um acidente com um motoqueiro, que colidiu com um carro, justamente nesse mesmo local, nesse mesmo trevo, que é a entrada do bairro Jardim Santa Cecília. Então nós não podemos esperar mais, que mais pessoas morram nesse local, até que a Urbis coloque algum dispositivo de segurança para melhorar o trânsito ali. Eu já fiz um requerimento, como você pode ver aqui, em outubro do ano passado, quando tinha acontecido uma morte nesse local, e agora, nesse domingo, houve novamente mais uma morte com um motociclista, que bateu a sua moto com um carro e morreu nesse mesmo local. Estamos pedindo encarecidamente para que a Urbis dê uma atenção especial nesse local, e coloque ali um redutor de velocidade, um semáforo, vá fazer uma avaliação no local para melhorar o trânsito, para que mais pessoas não morram nesse local. Como nós fizemos também em frente ao supermercado Barbosa, pedimos um redutor de velocidade bem em frente ao mercado Barbosa, onde eu coletei aqui assinaturas com os frequentadores do mercado, com seus clientes, para que fosse colocado o redutor. Também tinha feito um requerimento ano passado, não foi possível, a Urbis só foi lá e colocou uma faixa viva no local, e essa faixa viva é um perigo para o pedestre. Aqui em Chorocaba é pé na faixa, corpo na maca. Infelizmente, o cidadão coloca o pé na faixa para atravessar a rua, e ele é atropelado. Então, nós pedimos para colocar um redutor antes, uma lombada antes, para que o carro reduza a velocidade, e o pedestre possa atravessar ali a Avenida Itavuvu. Foram implantadas as duas lombadas, tanto no sentido centro-bairro, como bairro-centro, e agora eu peço que a Urbis mande os seus técnicos, que vá lá em frente a sua Ovos, na entrada ali do Jardim Santa Cecília, e também coloque um dispositivo de segurança, porque ali está virando o trevo da morte de Chorocaba, este local. Então, está aqui mais um requerimento desse vereador, para salvar vidas naquele local. O vereador Fernando Dini, do MDB, conta ter realizado visitas às unidades de saúde do município para fiscalizar os serviços prestados, e afirma ter encontrado problemas, com enormes filas de espera. O parlamentar diz que vai cobrar do Executivo melhorias no atendimento à população. Já estamos visitando todas as unidades, percebendo quais são as problemáticas ali apresentadas, e estamos cada vez mais confrontando as informações que nós recebemos com o atendimento que você, paciente, que precisa do Sistema Único de Saúde, tem. Nós não estamos adequados ao atendimento, nós não estamos adequados ao atendimento dado, com o que você precisa, que é um atendimento digno. Nós precisamos cada vez mais aprimorar o atendimento no Sistema Único de Saúde, para levar até você o que existe de melhor. Não podemos mais admitir aquelas filas quilométricas, agendamentos demorados, atendimentos precários. Nós precisamos fazer um remodelamento. E é por isso que nós estamos estudando e muito o que o governo tem apresentado hoje, que é uma proposta de terceirização da saúde, para que nós possamos entender melhor esse sistema, e saber se isso realmente é o adequado para você. Nós precisamos saber que a saúde é uma prioridade e deve ser levada até você da melhor maneira. O nosso mandato continuará cobrando o Executivo para que providências imediatas sejam tomadas em relação ao cidadão do bem. Você que tem suas dúvidas, suas sugestões, acompanhe, participe do nosso mandato, digite lá www.fernandodine.com.br ou o nosso telefone, que é o 3238 1148. E a sua participação é fundamental para a construção de uma Sorocaba cada vez melhor. Requerimento do vereador Silvano Júnior, do PV, cobra da Prefeitura a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Vicente Amaral, no Central Parque. A solicitação é um pedido dos moradores do bairro para reduzir o número de acidentes naquela via. A Avenida Vicente Amaral, nesse trecho, na altura de 2.290, está acontecendo muito acidente. E essa semana eu estive com o técnico lá, com o Basquini e com o Sérgio, com o engenheiro, pedindo um redutor ou uma lombada. Então, vamos esperar que o técnico resolva isso aí, porque do jeito que está não pode ficar, está acontecendo muito acidente. Se quiser entrar em contato com o vereador Silvano Júnior, O número do meu gabinete é 3238-1131 ou pelo e-mail silvanojr.scp.gov.br O vereador Irineu Toledo, do PRB, explica os motivos para a demora no atendimento pediátrico na UPA do Éden, que gerou a reclamação de usuários da unidade de saúde durante o final de semana. Uma vereadora mandou para mim e para todos os vereadores uma reclamação sobre o atendimento pediátrico na UPA do Éden. E a pessoa está reclamando que demorou mais de duas horas o atendimento e a vereadora, então, da oposição, mandou para nós esta reclamação da munícipe. Vale lembrar que o Estado não consegue mais responder pela saúde pública, não só em Sorocá, mas em todos os lugares. Nós estamos vendo isso, o caos, não é só em Sorocaba que o atendimento está ruim. O que ocorreu? Na UPA da Zona Norte, tínhamos médicos pediatras atendendo, fora o GEPAS, que também está atendendo. Não é porta aberta, mas faz o atendimento encaminhado pela rede pública. O que aconteceu? Por conta da pressão dos médicos e da oposição, que entrou, entraram, né, na justiça do trabalho para proibir a contratação de médicos terceirizados ou compartilhados, como costumam, eles estão chamando agora. Então, venceu o contrato dos médicos pediatras da UPA da Zona Norte, e o prefeito não pôde fazer a recontratação, porque eles entraram na justiça e a justiça, por hora, proibiu liminarmente. E o prefeito está procurando caçar essa liminar para poder fazer a contratação dos médicos. Na rede pública não tem médicos suficientes. O Estado não tem mais como contratar funcionário público, porque eles levam, a máquina do Estado leva quase que a maior parte do que é arrecadado no município. O que aconteceu, então? Por culpa desta liminar, provocada pelos médicos, pelo sindicato dos médicos e pela oposição, então, faltou médico. E os médicos da rede pública não quiseram atender na UPA no horário estendido, porque eles trabalham três horas por dia. Portanto, o que aconteceu? Como não pôde recontratar lá, então abarrotou os outros pontos de atendimento de emergência, urgência e emergência. Então, o que acontece? Se não tiver contratação de médico, isso que aconteceu neste final de semana na UPA do Éden, é apenas o início do caos que vai acontecer em Sorocaba. Então, nós temos que abrir este leque, não podemos nos conformar com este século, mas temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Não dá para colocar mais funcionário público? Não. Então, nós temos que resolver como? Compartilhando o atendimento, que é a chamada terceirização. É óbvio que a classe médica, o funcionalismo não quer. Só que os funcionários públicos que já estão na rede pública, eles não vão ser prejudicados em nada. Eles vão continuar na rede pública, vão continuar com os seus salários, com a sua estabilidade no trabalho, com o seu convênio médico, com a sua aposentadoria diferenciada dos outros trabalhadores. e nós temos que resolver esse problema. Então, não se deixe levar por aqueles que dizem, ah, mas tem que, está faltando, está faltando sim médico, mas não pode mais contratar. A prefeitura já está no limite de contratações, e quanto mais funcionário público, mais problema vai ter, mais a máquina vai ficar pesada. e diga-se de passagem, a terceirização pode ser, talvez, não sei, não sou técnico, um pouquinho mais cara. Por exemplo, nós pagamos pedágio. Ninguém quer pagar pedágio. Nós não deveríamos pagar pedágio. Mas a senhora, o senhor que é um pouquinho mais antigo como eu, lembra das estradas que ficava a cargo da administração do Estado? Tudo o que o Estado faz, exceto algumas áreas, ele faz mal e porcamente. Portanto, não é culpa dos funcionários públicos. Não é culpa deles. É culpa do quê? Das administrações passadas, que foram inchando a máquina do Estado. Agora, o senhor e a senhora se importam se o atendimento é por funcionário público ou funcionário compartilhado? O que interessa é o atendimento, não é? Na Unimed não tem funcionário público. No Einstein não tem funcionário público. No Ciro-Libanês não tem funcionário público. Entende o que eu quero dizer? Não estou querendo comparar. Nós deveríamos ter um atendimento compatível com esses melhores hospitais. Mas quando o Estado administra, a máquina é cara e o serviço é ruim. Portanto, vamos compartilhar a saúde em Sorocaba. Não nas UBSs. UBS não. Lá na ponta, lá no começo, tem que ser o médico concursado. Ah, mas o médico não quer ir para lá. Se ele não for, demite a serviço do... A bem do serviço público. Ele é funcionário, ele tem que ir aonde o Estado precisar que ele vá, dentro da circunscrição do município. Essa é a minha mensagem para você que pensa que o compartilhamento é ruim. É ruim se for para roubar, como fizeram compartilhar um serviço com a intenção de desviar dinheiro e roubar, aí não presta mesmo. Mas para pessoas honestas, pessoas que querem trabalhar em favor da população, dá certo sim. É só querer. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Música 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 Dois projetos de lei que tratam de direitos das mulheres foram aprovados pela Câmara. A autora das propostas é a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, que explica a importância de discutir no legislativo pautas em defesa das mulheres. Essa semana nós conseguimos aprovar o projeto. Em segunda discussão foi aprovado na última semana. Hoje na sessão nós aprovamos o projeto que diz respeito ao mês internacional de luta das mulheres. Porque nós temos dois problemas. Um, que as mulheres têm várias lutas já no decorrer de séculos em direitos, direitos de igualdade, direitos de salário igual, trabalho igual, contra a violência doméstica, contra a violência e os assédios. A intenção de criarmos um mês específico, um mês internacional de luta das mulheres, é para que tenha maior espaço para trazer a tona, trazer a discussão para essa casa de leis, para Sorocaba, quais são os problemas que as mulheres têm enfrentado. E daí eu digo rapidamente que é um que tem discutido muito, que é sobre o feminicídio, que começa na violência doméstica em casa, onde é o nosso lugar mais seguro, né, deveria ser, mas onde tem 50% dos casos de violência, 50% dos casos onde as mulheres são mortas pelo fato de serem mulheres. E esse projeto, ele vem ampliar esse debate para dizer o quê? Olha, tem problema aí. No final de... Teve uma pesquisa recente que mostrou, no final de semana, que mostrou que cinco mulheres foram mortas, no interior de São Paulo, foram mortas por feminicídio. No Brasil, esse dado é em torno de duas mulheres, a cada duas horas, são mortas por feminicídio, né. Nós tivemos em 24 horas, no interior de São Paulo, cinco mulheres que foram mortas, inclusive uma de Sorocaba, que estava no Rio de Janeiro, que é a Patrícia Amitie, de 22 anos, jovem, como tantas mulheres estão tiradas aí do palco da vida, da sua vida, de tantas coisas podem construir, pelo fato da violência, ciúmes do namorado, rompimento de reacionamento, não aceitou. E daí tem esse fato aí, tem essa crueldade, que é a pessoa ser morta, a mulher ser morta por companheiro. Então, esse projeto, sobre o mês internacional das mulheres, ele vem organizar campanhas informativas, ele vem organizar debates na cidade, nessa Câmara também, que vem organizar várias audiências públicas, em vários temas, não só no tema, por exemplo, da violência sexual, violência doméstica, mas como que as mulheres estão enfrentando a violência na saúde, violência obstétrica. E daí eu abro um outro parênteses, que também eu apresentei um projeto, de uma lei que já existe em Sorocaba, que é a lei das doulas. As doulas, elas têm um trabalho, de atender a mulher gestante, desde o início da gravidez até o final, dando suporte emocional, auxiliando com exercícios físicos, que facilitem até na hora do parto. E essa lei aprovada, ela vem da publicidade, para que obrigue, tem uma placa nos hospitais públicos, nos hospitais particulares, uma placa dizendo, que é autorizada a entrada do acompanhante, para essa mulher gestante, companheira, alguém da família, companheira, mas também tem acompanhamento da doula, que é a pessoa que vem dando atendimento a essa mulher. Então, esses dois projetos, são muito importantes para Sorocaba, somente para nós mulheres, que ele vem aí trazer mais espaços, lutar contra os vários tipos de violência, que nós mulheres enfrentamos diariamente. Então, é importante, nós estamos divulgando através do Facebook, logo que for começar a ser implementado, a gente também vai fazer a divulgação, e fazendo o debate, que a discussão, algumas discussões são muito específicas, em relação às mulheres. Então, o nosso objetivo é trazer para essa Câmara, vários projetos que venham debater aí, problemas que nós mulheres enfrentamos diariamente. A reunião entre vereadores e secretários municipais, discutiu o projeto de lei, que trata sobre alterações nos cargos de fiscais da Prefeitura. O encontro foi promovido pelo presidente da Comissão de Justiça da Câmara, vereador Engenheiro Martinez, do PSDB, que fala das definições em relação à proposta do Executivo. O projeto veio com uma súmula diferente da que já existe, com o auxiliar de fiscalização, e, na verdade, o que a gente estava precisando mesmo, era de vaga para fiscal. Nada impede que o auxiliar de fiscalização faça concurso para fiscal, e o cargo deles não está em vacância, até porque, se eles passarem, frequentarem, não gostarem, podem voltar para o cargo de origem. Essa é a ideia, mudamos, a súmula foi arquivada, a nova súmula, porque não há como eles progredirem dentro dessa própria carreira, a não ser com o concurso. Não existe acesso. Por isso, o secretário Eric e o secretário Rubim acompanhou a audiência e nos ajudou muito para aprovar logo esse concurso público. Estamos no ano eleitoral, são 50 vagas para fiscal, e eu queria agradecer ao prefeito Crespo por essa gentileza de enviar um projeto nesse sentido, fazendo com que o concursado tenha prioridade no seu governo. O vereador Rafael Militão, do MDB, protocolou o pedido ao Banco Central do Brasil, solicitando a instalação de uma agência bancária no Parque São Bento. De acordo com o parlamentar, a iniciativa tem como objetivo beneficiar milhares de moradores daquela região, que não possui nenhum banco para atendimento à população. Diante de tantos pedidos que a gente faz para a prefeitura, como um tapa-buraco, como lombada, como sinalização de solo, revitalização de solo, enfim, diante de tantos pedidos, hoje nós entramos com um requerimento para a FEBRABAN, pedindo aí para eles verem qual é a possibilidade de trazer um banco para o Parque São Bento, no qual hoje só encontra com uma lotérica para atender cerca de 70 mil habitantes. Então, antes que bairros vizinhos consiga algum tipo desse feito, por que não o Parque São Bento, que hoje se encontra carente nesse sentido, né? A gente mandou aí para a Superintendência Regional do Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal também, para ver ou qualquer outro tipo de banco que consiga vir para o Parque São Bento, atendendo essa população que hoje é carente desse tipo de atendimento. Representando a Câmara Municipal, o vereador João Donizete, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, participou da abertura do seminário Conectando Peixes e Rios, realizado pela Unip em Sorocaba. O parlamentar fala da participação neste evento. A abertura do segundo seminário Conectando Peixes, Rios e Pessoas, a importância de rios livres e várias conservadas. na Universidade Paulista, aqui de Sorocaba, e foi muito importante que pudesse participar como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Direito dos Animais. E quero amanhã estar fazendo parte de uma mesa redonda, junto com outros técnicos, para discutir um ponto importante na manutenção dos nossos cursos d'água, aqui na nossa cidade, na nossa região, que é o desassoreamento dos nossos cursos d'água. A vida do nosso rio Sorocaba, a vida do rio Pirajibu e desses pequenos cursos d'água. O processo de ocupação do solo acaba gerando muito material que acaba assoreando os pequenos cursos d'água. E são esses pequenos cursos d'água, essas pequenas nascentes, que dão sustentação e alimentam um rio importante, que nem o rio Pirajibu e o rio Sorocaba. Então, é de suma importância que o Poder Público Municipal, através da SEMA, através do SAI, possa ter um projeto de recuperação e desassoreamento dos nossos cursos d'água. E valorização e recuperação também das nossas várzeas. Porque é ali que existe uma fonte de vida, a biodiversidade do rio Sorocaba está nessas várzeas. Então, achei muito importante que nós possamos ter um seminário que nem esse, que está sendo desenvolvido pela Unip, e que nós possamos realmente tirar uma pauta de lutas, e uma delas com certeza, em função de Sorocaba já estar no estágio avançado, de despoluição do rio Sorocaba, de manutenção dos córregos, etc. Que possamos avançar agora, no sentido de focarmos dois assuntos problemáticos aqui para os nossos rios, para os nossos pequenos cursos d'água, que é o assoreamento e a maneira com que ela está depedada das nossas várzeas. Então, vamos tirar isso daí como proposta de luta, vamos trazer para a Câmara aqui esses encaminhamentos que estão sendo discutidos nesse seminário, e vamos levar até o Poder Executivo para fazer se tornar uma política pública no município. Câmara aprova projeto de lei que garante o transporte gratuito a todas as pessoas com deficiência em Sorocaba. O autor da proposta é o presidente do Legislativo, o vereador Rodrigo Manga, do DEM, que comemora a decisão. Na verdade, é um projeto que veio do Executivo há alguns dias atrás, ele queria garantir apenas o transporte gratuito para deficientes, para pessoas com baixa renda. Existem algumas pessoas que têm uma vida média, mas hoje todo mundo vive apertado, independente do salário que tem, porque nós vivemos uma crise no país, uma inflação crescente, dificuldades, desempregados, nem todos na família trabalham. Então, eu aprovei um projeto agora que não limita, não faz acepção de pessoas. qualquer pessoa, seja criança ou adulto, que tenha deficiência, está garantido para o transporte público, inclusive para as escolas, para o trabalho. Então, não vão haver mais restrições para isso. Os vereadores votaram favoráveis em primeira e segunda discussão. É uma vitória para a cidade de Sorocaba, uma vitória para várias escolas que procuraram o meu gabinete, várias mães desesperadas, e agora vocês podem ficar tranquilas que têm esse direito garantido para os seus filhos. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132. Conte sempre comigo. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Nós voltamos com uma nova edição na próxima semana. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Sorocaba e acesse também nossos canais na internet. O nosso site é o www.câmarasorocaba.sp.gov.br e a nossa página no Facebook é facebook.com.br Câmara Sorocaba. Até a próxima edição.